Música Sonho todo mundo tem, eu tenho e você também Mas pra realizar um sonho tem que ser alguém que queres mais além Que não tem medo de arriscar, que não tem medo de errar Que numa simples atitude pode a nossa vida inteira transformar Agora preste atenção, é mais simples do que você pensa Abra o seu coração e busque ser alguém que faça a diferença A vida é mais do que uma rede social, é mais do que pagar boleto e ser normal É poder ser diferente e não fazer tudo igual Você tem mais de uma razão pra agradecer, tá na hora de fazer acontecer Abre a janela, deixa o sol entrar e vá viver Seu sonho Seu sonho Muito bem, Rafa Velter, novamente aqui eu já vou falar com o Rafa Estamos aqui ao vivo pela Prime TV, canal 523 da NET Grande Florianópolis Canal 15 da OLE TV, pelas redes sociais e pelo site primetv.com.br Eu sou André Santos, estamos no programa Faça Acontecer Hoje o programa de número 100, o centésimo programa É uma grande alegria aí no início, enquanto o Rafa tocava Apareceram algumas imagens aí do nosso primeiro programa Cenário aí muito modesto, nós fomos modificando e vamos aprendendo sempre Nosso programa hoje está bem especial, a presença do Rafa Velter aqui durante todo o tempo Teremos também aqui a presença de Luana Speck aí com o Toque Sócio Emocional Teremos a Dani de Bernardi também aí com o momento que ela sempre traz aqui para o nosso programa E Fabrício Bardança também Tudo isso em uma hora de programa O programa Faça Acontecer Hoje estamos aqui nessa correria, está movimentado o nosso programa Eu quero aproveitar agora desde o início e já começar com os agradecimentos que são muitos Nós estivemos aqui durante 100 programas, isso não é pouco tempo, são quase dois anos já de caminhada E muitas pessoas passaram por aqui Então o agradecimento aí vai especialmente a todas as pessoas que participam conosco de modo ativo Ricardo Henrique que está aqui sempre fotografando cada momento, como ele sempre diz Está aqui fotografando os momentos para que fiquem eternizados Quero agradecer também a Sonoterapia.life, a Carminha Hoffman Café Grãos do Brasil, um grande parceiro nosso Alta Atenção Multimarcas, hoje que eu deveria ter ido lá Passado na loja, mas não tive tempo de passar lá na loja Mas fica o agradecimento, estão sempre nos vestindo Quero agradecer também a todos que contribuíram de alguma forma com o programa Faça Acontecer No decorrer desses 100 programas Quero agradecer também a toda a equipe da Primer TV, são maravilhosos Nós temos aqui várias pessoas trabalhando conosco Nosso programa nós não realizamos sozinho Se não fosse toda a parte técnica, com certeza não teríamos sucesso Então fica o nosso agradecimento aqui também Nina, Carlos, Samuel, Daniel, Alisson Não quero esquecer de ninguém, mas fica aí o nosso grande agradecimento Também o Assis que passou por aqui Quero agradecer a todos que tem o quadro no nosso programa Então hoje nós teremos, já citei os nomes aí no começo Também o Toque de Viagem que na próxima semana estará de volta com a Amanda Larine Então fica aí o nosso agradecimento especial também ao Toque Pessoal Com a Rosane e mais os nossos queridos que estarão no decorrer do programa de hoje Então Fabrício, Luana, Dani, Rosane, Amanda, Nájila e Lucas Fica aí o nosso agradecimento, o nosso grande abraço Um programa muito especial Nós temos hoje aqui a presença O Danilo Lopes não pôde vir ao programa hoje E deixar aqui as doçuras Por uma questão pessoal Mas nós agradecemos como sempre Mas nós tivemos aqui uma substituição E nada acontece por acaso Então está chegando aqui bem rapidinho Patrícia Mel Patrícia Eu vim trazer um presente Sem programas, né? Então eu vim trazer um presente, um pastel da Mel pra você Gratidão, olha só Que da Primer TV o programa faz acontecer Pastel da Mel Pastel da Mel Também vou deixar um combo pra você sortear aí com os telespectadores Mês que vem eu acho, né? Isso Então tá bom E o mês que vem eu venho pra cá cantar também Excelente Porque esse convite já está feito há algum tempo Isso E a Patrícia ela só vai fazendo pastel E não tem mais tempo pra dedicar aqui ao nosso programa Patrícia, parabéns especialmente por essa nova atribuição E a gente tem que sempre se reinventar Estamos passando por um momento que não está realmente Nada fácil, se é que podemos utilizar essa palavra Desafiador Tem acontecido comigo também Com todos Com todos Então de alguma forma Todos nós estamos sendo impactados nesse momento E que bom que você agora tem esses dotes culinários também Estaremos felizes sempre em recebê-la aqui Em breve vamos fazer uma música do Pastel da Mel Quem sabe o Rafa faça parceria comigo, né? Bora, bora, bora fazer sim Que bom te ver também, viu, Pê? Bom te ver também Compositor maravilhoso, né? Maravilhoso André, não adianta a gente reclamar Porque sempre vai ter uma saída Então a gente tem que buscar Deus me iluminou E tô feliz E eu canto, faço pastel E aí tudo isso Isso aí, então Pastel da Mel Contato 999-02-69-62 WhatsApp Ou Instagram Patrícia Mel Real Mel com dois Ls, tá bom? Excelente Gratidão Deus abençoe Felicidades Patrícia, grande beijo Tchau Tchau Agora eu vou sentar aqui Conversar então Com o nosso querido Cantor e compositor Rafa Welter De volta ao nosso programa E o convite foi feito Justamente, Rafa Por essa canção Que você cantou agora Ao começo Da outra vez Você já havia cantado E eu simplesmente Fiquei aí Vamos utilizar essa palavra Eu estou apaixonado Pela canção Porque ela tem tudo a ver Com o programa É assim ou não é, Rafa? É, rapaz Muito feliz de estar aqui Mais uma vez Aqui no programa De número 100 Então hoje Hoje, essa semana É uma semana de aniversários Pelo que eu estou sabendo Também Muito, muito bom saber disso Feliz demais Aqui que está falando Para vocês E para cantar essa música Também E curioso que essa música Encaixou com o programa Sem querer Tem pessoas que falam Que nada é por acaso Você também falou Nada é por acaso Então eu acredito Que essa música Encaixou bem Para o tema do programa Acho que a gente pode Tornar isso uma realidade Logo, logo Então já podemos adiantar Algo que vamos fazer? Com certeza O que vai acontecer? Quer dar as honras aí, André? Não, eu deixo Para o nosso compositor Essa música Que vocês ouviram No início do programa A gente vai fazer Uma produção dela E ela vai virar Tema do programa Faça acontecer Olha só Pela curiosidade Que no refrão Tem uma frase Que diz assim Tá na hora de fazer acontecer Eu não sabia Nem que existia O programa do André Antes de compor essa música Olha só Que curioso, não é? Mas ela já foi composta Para o programa Faça acontecer E com certeza É com muita alegria Que nós vamos recebê-la A Luana Speck Já está aqui no estúdio Ela está mais ali atrás Afastada com máscara E durante a música Ela só fez isso daqui E eu já entendi Que ela falou Olha, essa música Foi de arrepiar Ela não havia escutado ainda E realmente tem tudo A ver com o nosso programa Então, Rafa Já fica o nosso agradecimento Essa parceria Assim como No mês passado Já havíamos proposto Rafa sempre estará presente Aqui também No nosso programa Divulgando seu belíssimo trabalho Como compositor também Já vou te contar Algo que eu não havia contado Semana que vem Nós faremos O encerramento do programa Também com um vídeo seu Do seu canal do YouTube Nós fomos lá Pegamos e colocamos aí Também para o encerramento Do programa Que legal Que legal, André Fico feliz demais Feliz demais De poder participar Aqui com vocês Nesse programa que Se revelou Eu gostei muito Das pautas do programa As coisas que vocês Trazem aqui Para falar São muito importantes No meio dessa loucura Que está hoje em dia A gente sabe Que a gente está Em pandemia E tudo mais Isso é ruim Mas além disso As pessoas Estão compartilhando Muito ódio Na rede social Elas estão compartilhando Muita indignação E isso não ajuda muito Eu acho que então Programas como o seu Trazem coisas boas Que fazem bem Para a gente Então isso é essencial Que bacana Rafa E agora você falava Sobre isso Realmente tem sido Um grande desafio Eu vou aproveitar Não é querer me lamentar Mas até Antes da pandemia Nós estávamos aí Com o programa Digo que em ascensão Inclusive várias parcerias Estavam sendo encaminhadas E realmente A pandemia Ela veio para nos dar Uma rasteira bem grande Então os desafios Eles só aumentaram Realmente manter um programa Uma produção independente Não é algo simples Especialmente Agora nos tempos Que estamos aí vivendo Então realmente É um grande desafio Tudo isso Que estamos enfrentando E espero Que possamos Sempre continuar Fazendo acontecer Esse é o desafio Também acho André E eu acho que Nesse momento As parcerias São importantes Para que a gente consiga Levar o programa Para mais longe Para mais pessoas assistirem E assim O programa chegue mais longe Isso vai fazer com que O programa cresça E que todo mundo ganhe Essa é a fórmula do sucesso É todo mundo ganhar junto Todo mundo cresce junto Exatamente Daria para encerrar Então esse bloco Agora que nós estamos Nesse programa Festivo Encerrar aí com música Pode ser? Com certeza Vamos lá então Pode ser qualquer uma? Qualquer um Cuidado Beleza Eu vou fazer uma aqui Do compositor Vitor Clay Que eu admiro bastante Um grande cantor e compositor E essa música Eu gosto bastante E acho que vocês também conhecem Essa aqui Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Ainda não Me acostumei A ter toda a tua beleza Entre os meus versos Me ensina um pouco de ti Que canto mais sobre você Enquanto o sol não vem Te admiro até o amanhecer Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto